Pessoal, conversando sobre batida de direita, o que é correto fazer? Bater com o braço mais esticado, mais encurrido, mais à frente, mais do lado. E é bom, entenda o seguinte, o braço, vamos explicar assim, de uma maneira simples. Estou posicionado de lado para quadro, para bater na bola. Se eu for bater na bola com o braço esticado, longe do corpo, o que vai acontecer? Todo o impacto vem aqui, aqui no ombro. Então, eu posso, um número de vezes, com a repetição de batidas que eu vou ter na bola, eu posso começar a ter algum problema de ombro. Então, o que eu devo fazer para eu conseguir não ter esse problema de ombro, ou absorver esse impacto? É bater o corpo mais perto do corpo. A gente batendo mais perto do corpo, o que acontece? O impacto vai ser absorvido pelo cotovelo e pelo ombro. Em vez de você ficar longe, com todo o impacto cair em cima do ombro. Bata mais perto. Então, entenda bem, a gente tem que bater na frente do corpo. Não longe do corpo. Então, quando você está preparado para bater uma bola, você prepara o seu golpe para você bater nela. Quando você for bater, não tenta bater longe, com o braço esticado. Não, você vai esticar o braço, mas é onde? O braço na frente. Porque depois que você bateu na bola, você vai fazer o quê? Aí você faz essa pronação para terminar o movimento. Tá? Você bate, você traz o braço, puxa a munheca para você puxar um pouco de efeito na bolinha, e joga a raquete para cima. Tá? A grande parte da velocidade da bateria direita vem do braço. Os 40% da velocidade. E está mais os 15% na jogada da munheca. Tá? Então, lembra. Perto do corpo, por quê? Porque se você fizer esse movimento linearmente para frente, você vai conseguir, além de você pôr essa velocidade mais fácil, você vai jogar o seu peso em cima da bolinha também. Tá? Então, lembre. Na frente do corpo, cotoveiro perto do corpo, e antes de você bater, você puxa a sua munheca e termina o movimento. Tá? Tanto faz. Você vai bater e terminar e jogar para cima, ou bater e jogar o 3,90. Tanto faz. O importante é que não seja com o braço esticado do seu lado. Faça a frente.